O senhor acredita que há possibilidade ou, na sua visão, há necessidade de se criar uma bancada de parlamentares no Congresso com foco em pautas de interesse da indústria e de defesa? E quando eu digo de interesse da indústria, é de interesse da indústria, mas de interesse do Brasil. Uma bancada de parlamentares com esse foco. Você acha que há essa possibilidade? Como é que o senhor vê isso? Eu acho importante. Eu já pertenço à frente do desenvolvimento da indústria aérea espacial, que é específico do segmento aérea espacial. Eu sou um parlamentar que integra essa comissão. É um dos projetos estratégicos da Força Aérea. Participo de frentes parlamentares do desenvolvimento da indústria naval e eu entendo que a BINJ tem que ter, sim, a sua frente e a participação de parlamentares. A gente tem que acabar aquele mito lá, a indústria bélica. A indústria bélica movimenta no mundo 1 trilhão e 500 milhões de dólares por ano. O Brasil tem em torno de 2 bilhões de dólares que ele movimenta através de exportação do que é produzido aqui no Brasil. Nós já fomos a oitava indústria bélica do mundo e por ações que nós tivemos depois dos anos 80, a nossa indústria regrediu, nós não tivemos como sustentar e perdemos, assim, a grande marco, eu acho, da nossa derrota na indústria bélica foi quando o nosso tanque Osório, o carro de combate, foi disputar uma licitação lá com astros lá no Oriente Médio. Os Estados Unidos colocou ali o carro Abrams americano, quando eles colocaram o carro de combate deles e puseram ou vocês compram o nosso carro o nosso carro era melhor, tinha dois protótipos, mas quando nós, eles, o país lá definiu que iria comprar o nosso carro, o americano colocou ou vocês compram o nosso ou vocês não vão ter mais nenhum suporte da nossa indústria armamentista. E aí nós não tivemos ali a estrutura para o Exército Brasileiro comprar o Osório, que o investimento é quase um bilhão de dólares na época, de reais para fazer o nosso carro e ali começou a nossa derrocada em relação à indústria. Se a gente não tem recursos para comprar o material bélico que nós produzimos, isso é um dos critérios que é avaliado pelos outros países, você faz um produto, mas a sua força armada utiliza, isso conta a ponto. Se a gente tem um carro de combate ou qualquer cadeia nossa e nós não usamos isso aí na hora de uma concorrência, a gente acaba perdendo. Então eu tenho que marcar a importância da frente para que a gente consiga recursos para a indústria de defesa, a BIND, ela emprega três bilhões de pessoas no Brasil, empregos diretos, fora empregos indiretos. Essa indústria, ela apoia a ciência e tecnologia, porque o material bélico, ele não é só o material bélico, é todo um investimento para você desenvolver o material bélico. Então você tem o ITA formando engenheiros, o IME formando engenheiros, outras universidades formando camaradas muito capacitadas que são buscados inclusive por outros países. Então há desenvolvimento científico, tecnológico na indústria bélica. E isso a gente sabe e é importante que a gente tenha condições de desenvolver isso. Então eu acredito que sim, nós temos ali, talvez eu não vejo, eu participo de algumas frentes, mas nós temos sim a necessidade de desenvolver essa indústria e uma frente seria muito bem-vinda. Obrigado. Obrigado.